É um caminhão amarelo com uns cois de ferro azul em cima Ai, minha nossa senhora Na tecida vai dar cagada, esse caminhão lá embaixo na rua Pode ser? Pode ser Vai virar um, acho que é um, 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 um Ai, meu Deus Ai, meu Deus, vai cair Ai, minha nossa senhora Não tem o que a gente fazer Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Nossa, tem um caminhão, pelo amor de Deus, pede pra viatura de Santa Mariana chegar aqui perto da pista Correndo, correndo Ele tá dormindo, comendo faixa Quase provocou um monte de acidente Tá no trevo, perto da Santa Corre, corre que tá descendo Meu Deus do céu, quase pegou um monte de moto agora Tá com os ferros azul Não, ele tá na pista, chegando em Santa Mariana Caminhão pequeno, amarelo Com os ferros azul Com os ferros azul em cima Já pede pra esperar lá na outra Lá na outra saída É, daqui perto da Santa, se ele passar por aqui Ai, meu Deus do céu Se caminhar uma descida, ele não vai dar conta E aí, meu Deus do céu E aí, meu Deus do céu E aí, meu Deus do céu